A CIDADE NO BRASIL 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 EU SOU TEU EU EU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EU SOU EU 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 sou teu Jesus, eu sou teu Eu dependo de ti Me abraça, Senhor Quem temerei, quem temerei Se eu sou teu Eu sou teu, Jesus Quem está firme nas mãos de Jesus, levante as suas mãos agora Diga, eu sou teu, Senhor Eu te pertenço, Jesus Eu te pertenço, Jesus Eu te pertenço, Jesus Eu te pertenço, Jesus Eu te pertenço, Jesus